Gente, eu tô muito feliz porque hoje pela primeira vez eu vou tocar nesse teatro, sem a orquestra. Foi uma indicação do meu maestro, Sandy Gomes, eu tô muito feliz com isso. E vai ser um congresso, chama Worship Day. Eu vou tocar só na abertura, acho que o aniversário vai cantar hoje e tal, vai ser bem legal. E agora eu acho que eu vou tocar com o coral e o chamar. Tá tudo muito lindo, olha só, gente. Ai meu Deus do céu, eu tô muito ansiosa, muito, muito, muito ansiosa. Música Amém. 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 Eu acho que o ângulo que eu escolhi para colocar a câmera foi péssimo, não deu para ver nada, mas foi muito lindo, foi muito top, eu amei muito.